Hoje vamos falar um pouco sobre Delta Force, um jogo que chegou recentemente e tem prendido bastante a minha atenção. É um jogo de tiro tático que é mais recente da franquia que foi lançado sobre ação militar intensa e realismo tático. Ele é ambientado por missões militares secretas ao redor do mundo. O Rock Ops coloca você no papel de um operador de elite do Delta Force encarregado de missões críticas que exigem precisão e estratégia. O jogo em si ele traz uma narrativa muito envolvente que mistura eventos fictícios com situações inspiradas em conflitos reais, que ofereceram uma experiência imersiva aos jogadores. Ele traz uma jogabilidade bem tática e estratégica. Vai precisar planejar bem quais são seus movimentos, coordenar toda a sua equipe e utilizar uma variedade de armas e equipamentos para completar suas missões com sucesso. E o Delta Force possui vários modos de jogos diferentes. Nesse que você está vendo nessa gameplay de hoje vai ser o modo Looter Shoot Extractions, que pra mim é o modo que mais se assemelha com o nosso querido deixar de lado DMZ. Eu espero que no futuro muito próximo ele volte a ser atualizado, mas até o momento eu não tenho nenhuma informação sobre ele retornar esse ano. Acredito que vai ser mais pra 2025 ou 2026. Então, nessa partida em específico aconteceu em que o Mandalbrick, que é o objeto mais valioso que pode dropar nas partidas, ele só tem um drop rate de 1%, apareceu na minha partida e eu estava jogando solo. Então, eu tive que bolar uma estratégia de como conseguir esse Mandalbrick, que é um tijolo em que você tem que carregar até um local de desencriptar, aguardar por 4 minutos pra você poder ter acesso a todo o loot que ele tem a oferecer. Como é o jogo de Looter Shooter, o Mandalbrick estimula os jogadores a trazer esse tijolo pra poder fazer a desencriptação pra você conseguir muito dinheiro. É como se fosse uma Nuki do Battle Royale ou uma caixa de armas do próprio DMZ. Você pode ver que os gráficos do Delta Force são impressionantes, eles rodam na Unreal Engine número 4. E pra vocês que não estão sabendo, o Delta Force está sendo desenvolvido para PC, consoles e mobile ao mesmo tempo. Então, eles estão trazendo otimização excelente. Acredito que esse ano ainda vai ser lançado nessas três plataformas. Então, se você tá na dúvida se o Delta Force vai ser lançado apenas pra PC, não. Vai chegar nos consoles e também nos mobiles. Então, vocês vão conferir essa minha partida solo tentando sobreviver numa partida Looter Shooter Extraction do novo Delta Force que está insano. Se você é fã de jogos de tiro tático e está procurando um novo desafio, o Delta Force vai prometer uma experiência que não vai te decepcionar. Então, fique de olho aqui nos próximos vídeos do canal que eu vou trazer muito conteúdo sobre o Delta Force. Tem gente que mandou o Brick na mão já. Me dá mais rave é esses botes fedorando quebrar teus coletes e não o player. Eu acho que botes, mano, era só pra não dar dano nem coletes. Porque você já vai perder coletes tretando com os caras, mano. Manos. Esses mandaram o Brick tem que vir ou pra Brewstraft ou lá pra o hotel, velho. Vamos lá pro hotel esperar. Esses caras vão querer ir no mais simples, né? Não vão querer ir pro hotel. Vão querer ir pra ir pro mais fácil, entre aspas. Eles não vão nem a pau pra lá, então vamos pro hotel. Mandar o Brick tá se mexendo, velho. Diz que eles vão vir pra Brewstraft. Colocar cor mais forte? Você tá achando a cor fraca do jogo? Você queria mais forte a colorização, é isso? Fala, Ferreira. Lembra muito do TMZ? Lembra, sim. É um Shooter Extraction, né? Beleza, mano. Que você tá me vendo. Bota e bugado. Cada duas balas que eu atiro é mil reais a menos. Recuperar a estamina aqui. Lá vem os caras, ó. Lá vem os caras. Ele soltou mandar o Brick no chão. Mano... Eu acho que eu vou ficar lá esperando os caras. Bota fé. Esses caras estão com cara que vão vir pra cá. Tem que ter cuidado se não já tem gente lá também esperando. Tem que ter cuidado se não já tem gente lá também esperando. Aqui tem um respawn de player. Pode ser que tenha player já duro aqui. Aqui. Aqui tem um respawn. A folha luteada aqui, tá? Os caras lutearam aqui devem ter subido pro hotel. Cadê o negócio de mandar o brick? Aqui embaixo, ó. Tá aí embaixo o troço. Será que alguém veio antes? Só pra poder ver se... Pode ser que tenha vindo um amigo antes pra verificar se tá clear aqui o ambiente, será? Sem eu mandar o brick? Pode ser. Mandar o brick? É esse tijolo aqui, ó. Você... Você... Ele dá respawn no mapa de forma raríssima. Você pega ele e você tem que trazer encantos no mapa pra desencriptá-lo. Aqui é um local e aqui é o outro. Tem dois locais que você faz... A chave de encriptação dele. Ele tá passando pela vila. Eu acho que ele vai vir por trás pra vir até aqui. Eu vou ficar nessa teta, que eu nem sabia. Camuflagem? Mano, mas eles vão lançando com o tempo, camuflagem. O jogo é... Mano, o jogo... Vocês têm que entender que isso aqui é uma alfa, mano. Isso aqui, o jogo não foi lançado ainda. A gente tá testando o jogo. Entendeu? Isso aqui é uma alfa ainda. Não tem operador já com skin pra você comprar nem... Entende? O jogo não foi lançado. A gente tá fazendo um alfa teste aqui. Como é que vocês querem que esteja skin já de tudo, mano? É isso mesmo. Tá na hora. Tô de olho nele aqui. E você fica marcado no minimapa. É como se fosse um Anuki. É como se fosse um Anuki. É como se fosse um Anuki. Lá vem. Eles vão vir pelo Rio. Depois que bota aí, espera quatro minutos para ficar pronto o tijolo. Eu vou ver se eu espero esses caras no aberto, tipo no muro aqui, enquanto eles estão vindo no aberto, saca? Acho que é melhor. Quando o brinco é tipo caixa de armas, é tipo caixa de armas do DMZ, sendo que é muito mais valioso do que aquela caixa de armas. Porra, quem não sobe, né? Tem cara correndo aí fora, não sei se é bota ou é player. Dá uma olhada aqui. É bota, é bota. O cara do mandar o brinco está parado lá, mano. Vou deixar esse elevador para cima já aqui. Ah, esse spot aqui é bom, velho. Esse spot aqui que eu peguei é bom. Porque eu posso descer o primeiro cara que está vindo e me reposiciono para o outro canto. Desse elevadorzinho aqui. Mano, eu quero mijar, velho. O cara largou, manda o brinco e foda-se. Opa. Bot. Tá andando, voltou a andar. Rapaz. Onde é que ele vai levar isso? Você acha que ele morreu? Acabou de se mexer, mano. Ó, tá se mexendo. Tá vivo. Ó, tá vendo? Tá vivo. Não, não tem mina não para colocar. O barulho está vivo lá ainda. Por que ele não desce, mano? Ele está na quina da vila, tá? Começou a descer. Parece o mapa de Lost Light, você acha? O bicho de cima? Tá vindo. Tá vindo para cá mesmo. Ou não. Tá, tá vindo para cá. Agora, quantos caras estão vivos? Três? Um? Quantos estão vivos? Acho que desse spot aqui os caras não conhecem não onde eu estou. Ele vai vir por aqui, ó. Vamos entrar por aqui. Posso pegar eles de lado quando eles estiverem por aqui, assim. Vamos vim dali. É a pior posição para mim, mas... E o jeito? Tá vindo pela rodovia, o louco. Já consigo vê-lo. Sozinho, cara. Tá vindo pela rodovia. Eu esqueci que tava vindo os amigos atrás também, né? Eu esqueci dos amigos, né? Eu pensei que ele tava solo. Solo é uma porra. Você é uma porra. Vamos lá. Mívio, acho. Mano, a porra dessa arma dói muito, mano. Mano, essa arma é muito bruta, meu velho. Hum. 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 Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, que arma bruta. Espera aí. Cadê o brother morto? Está aqui ele. Meu Deus. Vamos lá. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, olha o luto desses malucos. Muita coisa. Eu nem preciso mais desse mandar o Brick. Meu Deus, mano, que porra é essa? Ahem. Ahem. Meu Senhor. Onde é que eu enfio tanta coisa? Mano, peraí, eu não consigo. Deixa eu usar isso aqui. Mochilha do cara 25, 24. Tem um slot a mais, né? Lipe, se carregar o loot do cara pra extração, tu ganha o que tem dentro também? 236. Peraí, mano, peraí. Vou tirar o que é lixo aqui e pegar o que é bom aqui. Era pra eu ter pego a M4 do cara, né? Não, não... Você tá perguntando se eu extraí o loot do cara? Se ele vai pra extração? Entendi, não. Peraí, velho. Não consigo responder. Nesse exato momento, não consigo responder. Não consigo responder. mano eu to com um milhão de loots um milhão é bom que ele avisa quando tem player perto ou não vamos desencriptar vamos botar aí se alguém chegar eu meto o pé e aqui que eu extraio meu amigo nunca vi tanto lute eu acho que vou até pegar mais lute lá dava pra meter aquela m4 aqui mas tem muita munição também mano a g3 que arma que arma essa g3 não não mas depois que eu deixar encriptado aí mano já era não precisa fazer mais nada tá ligado depois faz essa encriptação aí não precisa fazer mais nada ele vai pro meu teste não precisa extrair mais entendeu então tá de boa é só eu deixar eu mandar o brick terminar aí que o lute já extrai pro meu inventário eu não preciso extrair mais não tá ligado ele a parte mais hard entre aspas é você trazer ou mandar o brick até aqui coisa de boas coisa de boas coisa de boas né é não tem que interagir no final depois a gente passa de novo no corpo dos cara pra ver se sobrou alguma coisa lá e agora eu consegui manejar melhor o inventário liberou mais espaço aqui eu coloquei uns uns troços nas armas dá pra botar mais um item aqui eu acho pera mais um espaço aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí o menino final Dá pra dropar isso aqui também, pegar mais itens lá nas armas. Se pá, eu consigo até botar uma arma aqui, ou não. Só por causa desse buraquinho, mas eu posso tentar manejar aqui, eu acho isso aí, vamos ver. Pode jogar fora também essas curas aqui, tá valendo nada, vinte mil, oito mil, isso aqui é pra jogar fora, tá mais coisa. Eita, mentira, eu esqueci. Eu esqueci de interagir, meu Deus, tá de zoeira. Tá de zoeira. Deu certo ou não deu certo? Agora eu não lembro. Viu que não tem interação? Ah, quando tá solo, né, eu acho. Quando tá solo é só fazer a parada. Então foi por isso. Quando você tá em time, que todos precisam tocar pra todo mundo ganhar, mas como eu tava solo, eu acho que eu não preciso fazer a interação. O que mais? Cabe mais munição aqui. Munição, munição. Munição. Um aqui. Munição. Já pelei tudo aqui, vambora. Cadê meu rig? Caralho, meu rig bugou. Vamos lá pegar o rig. Meu rig bugou, velho. Que porra foi essa? Mano, cadê meu f*** rig? Cadê meu rig, velho? Caralho, tô entendendo mais nada agora, mano. Cadê meu rig? Cadê meu rig? Não, porra, meu rig bugou. Cadê meu rig? Desapareceu. Segura e vê nesses itens que tão no chão do lado do corpo do cara que tu mantou. Itens dispensados. Mano, que porra é essa, velho? Tá bugadona, está com você. O valor não mudou. O valor não mudou, será? Vamos embora. Vamos extrair sem rig mesmo, ver o que é que dá. Na terceira caixa eu derrubei. Não, aquele rig não é meu não. Estava no loot do cara da rua, mano. Na mochila dele. O meu rig? Tá não. Ó, aumentou meu loot, mano. Quando eu boto troco de rig. Ou seja, meu rig tá bugado. Quando eu boto o rig, aumenta o loot, ó. Mas que caralhos... Quando vai liberar as gays? Ah, tá aqui, velho. Meu rig tá aqui. É isso mesmo. O rig entrou seco pra mochila do cara. Eu acho que eu... Eu bati alguma coisa. O jogo entendeu que eu tava querendo levar o rig fechado, sem nenhum item dentro. Entendi, entendi, entendi. Beleza, vambora. Vamos embora. Vamos embora. Agora sim, vamos embora. Eu tô sorteando os códigos, manos. Tô sorteando os códigos desse jogo. Amanhã tem drops oficiais aqui no canal da Twitch. E... Não, tinha mais um. Sempre tem mais um, sempre. Quando eles me mandam um código, eu faço sorteio na live pra vocês. O Júnior Sousa, 179, resolve de quatro meses. O Clip, libera logo umas cães aí. Eu sorteei três ontem e duas hoje. Quando eles me mandarem mais, eu sorteio mais. Se não, só amanhã agora. Vamos embora. Meu Deus, mano. Essa raid aqui foi insana, mano. Puta merda. Essa aqui foi insana, mano. Insanidade. Acho que talvez essa foi a raid que eu ganhei mais dinheiro. Um milhão e trezentos. Eu acho que vai dar mais de um milhão e trezentos isso aqui. Um milhão e quatrocentos, eu acho. Amanhã, duas da tarde, começam os drops. O Clip, meu design, uma área, uma SMG, custo bem difícil. GG, deixa eu ver quanto de dinheiro foi. É, falei? Mandar o break, deu certo. O Decoia sucessful, um milhão e trezentos e dezesseis mil. Muito foda, muito foda. Essa parte.